Olá a todo mundo, estou começando essa gravação, são 11 horas e 18 e essa é a primeira sessão aberta do Giro à Jogada, que é um evento, uma série produzida ao vivo, uma espécie de competição de inovação que o Instituto à Jogada vai começar a promover entre escolas, faculdades, a princípio aqui na região do DF em torno e essa ideia é uma proposta para trazer a você o poder de alavancagem, o poder de realização de sonhos que existe nas redes e que existe também nos novos modelos, nas novas metodologias de fintechs, de tecnologias financeiras, coisas que existem e que se renovam de tempos em tempos e hoje a gente está vivendo um momento histórico de evolução, de um novo salto evolutivo nas tecnologias financeiras que a gente poderia sintetizar no fenômeno das criptomoedas e o que as criptomoedas introduzem nesse jogo? Elas introduzem uma série de vantagens do dinheiro eletrônico sobre o dinheiro burocrático, dinheiro fiduciário e também sobre o dinheiro da antiguidade, o ouro e esse dinheiro eletrônico ele adiciona também um elemento nessa possibilidade, nesse jogo que é a possibilidade de você criar o seu próprio dinheiro eletrônico, né? Então, é exatamente essa oportunidade, né? Essa possibilidade que o Giro à Jogada vem trazer para o seu projeto e também para a sua vida pessoal, quem sabe? A possibilidade de você criar o seu dinheiro, de você obter, digamos assim, de outras formas, por outros meios, aquilo que você precisa do dinheiro, né? Em geral, a gente não precisa do dinheiro pelo dinheiro em si, mas pelo que ele pode comprar, né? De bens e serviços e entre os empresários isso é realmente a própria matéria-prima com que ele faz a sua empresa funcionar. Então, o Giro à Jogada vai ser também um espaço para esse empresário encontrar aquilo que ele precisa para fazer esse projeto, essa empresa conseguir operar e produzir resultados, né? Bom, então, esse é um preâmbulo dessa apresentação que eu vou mostrar aqui um pouquinho sobre o Giro e por que o Giro à Jogada, né? Por que o Instituto à Jogada quer concentrar atenção nesse setor da educação e dessa forma, trazendo a ideia de um novo modelo, né? E da tecnologia financeira que existe hoje. Eu vou primeiro compartilhar a tela e aí nós vamos entrar nesse assunto que é as novas tecnologias financeiras que fazem parte da era que a gente vive hoje. Enquanto eu abro esse vídeo, né? Essa apresentação, que é a mesma que eu vou disponibilizar para você, você pode entrar no nosso canal, no Telegram, que é o arroba jogada news e ver, acessar essa mesma apresentação, onde você vai encontrar links que levam aos kits de materiais do Instituto à Jogada, né? Mas essa apresentação aqui, ela é basicamente o, vamos dizer assim, o cartão de visita, né? O cartão de convite ao Giro à Jogada, onde também você encontra todo o nosso manual de instruções e você pode baixar ela no nosso canal, no Telegram, como eu já expliquei, em outras redes onde a gente compartilhou o mesmo link e basicamente ela vai tratar sobre esse desafio que eu tenho estudado, né? Tentado compreender mais no setor da educação, que é o choque de paradigma que está acontecendo como efeito da pandemia, né? A gente ainda está vivendo, administrando a pandemia nesse momento e já sabemos que nada será como era antes, né? Nada será como antes nesse setor, na educação, mas como será ainda quase ninguém sabe, né? Ou realmente ninguém saberia dizer, mas a gente sabe de coisas que inevitavelmente estão acontecendo e devem acontecer, então a gente vai falar um pouquinho delas, né? E nesse caso aqui, a gente viu, percebeu, né? Nesse ano que o mercado da educação viveu duas mudanças drásticas, né? De uma hora para a outra, caiu severamente a procura por ensino presencial, né? E subiu muito a busca por ensino à distância, que era uma tendência que já vinha acontecendo todos os anos, né? De uma certa forma mais sazonal, né? Existe uma época que as matrículas presenciais estão em alta, depois, entre elas, o ensino à distância recebe mais buscas, segundo o Google Trends, e essa busca, né? Ela já vinha aumentando bastante nos últimos cinco anos, mas esse ano houve um pico, né? De procura e de queda nas matrículas, né? Então, a educação à distância alcançou, a sua máxima histórica, né? E, ao mesmo tempo, isso coloca mais pressão sobre um problema, né? Que já vem sendo há muito tempo denunciado, né? Por diversos jornais e publicações sobre economia, a identificação de uma bolha estudantil que é uma bolha de dívida, né? Da dívida estudantil que existe nos Estados Unidos e na Inglaterra, e que é de trilhões de dólares, né? E que, basicamente, ela levanta uma dúvida sobre a solidez das escolas, das universidades, de todo esse setor, que já possui em séculos, né? Em muitos casos, diante desse momento de transformação total nos métodos, né? Nas tecnologias com que a educação é entregue ao cliente, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que, atualmente, as maiores empresas, as empresas mais ricas do mundo são as empresas de petróleo. A gente vê, opa, eu falei o inverso, é que as empresas de Big Data, né? De dados superaram as empresas de petróleo. Então, hoje, o Big Data, né? Os dados que são gerados através das redes de tecnologia, de tecnologia, ele é considerado novo petróleo, né? E vemos aí como que grandes, gigantes desse setor estão entrando nesse setor da educação tradicional cada vez mais seriamente, né? Com kits de soluções e tudo mais, né? Então, a hipótese que fica colocada é será que a educação presencial tradicional, como ela foi até aqui, ela talvez seja um castelo de cartas, um gigante frágil que esteja prestes a desmoronar? Isso é uma dúvida que acaba sendo mais ameaçadora mesmo, é para as pequenas universidades e pequenas faculdades que existem em países como o Brasil e que, por um bom tempo, tiveram apoio do setor público para desenvolver, para conseguir promover a inclusão no ensino superior, né? Mas, ao mesmo tempo, ao longo desses últimos anos, as características da educação mudaram radicalmente e, nesse momento, essas empresas, elas são, talvez, as que têm mais incerteza sobre o seu futuro, né? Não uma Oxford, ou seja, se até gigantes e tradicionais universidades tipo Oxford e outras famosas têm seus modelos, nesse momento, em risco, o que seria das demais empresas, né? Porém, a gente está falando de um país que está se destacando no panorama da tecnologia. O Brasil foi, em 2019, o terceiro país que mais conseguiu fazer empresas de tecnologia se tornarem empresas bilionárias e São Paulo se transformou a quinta cidade, quinta melhor cidade do mundo para você criar uma fintech. Então, inclusive, à frente de capitais do mundo dos negócios, né? Tipo Tóquio, cidades, assim, muito poderosas. E o Brasil também ficou na frente, né? De potências econômicas, tipo Reino Unido, Alemanha e que tem economias pujantes, né? E tem empresas de tecnologia, mas na nova tecnologia, na nova economia da internet, essas características não apoiam o suficiente, não apoiam totalmente uma capacidade de inovação para essa nova economia dos dados, né? E essa realidade que está se impondo cada vez mais vem transformando fortemente as empresas da educação, né? Principalmente na construção de ecossistemas dentro desses ambientes, como os campos acadêmicos e as suas estruturas de educação e essa expressão dessa inovação vem acontecendo, vem chegando na forma de redes de incubadoras, de co-working, redes de investidores anjo, né? Essas estruturas de um ecossistema de inovação que, assim, já são realidade em grandes escolas, nos grandes centros, mas aí eu volto a essa questão, como ficam as escolas menores do interior, né? E as escolas secundárias, onde ficam elas? Então, o Instituto A Jogada, que vem sendo desenvolvido, vem sendo aprimorado ao longo de uma carreira, né? De participação nesse ecossistema, não vê outro caminho, a não ser ajudar a escola a entrar nesse mesmo jogo, né? Ou seja, a entrar nesse setor, nesse modelo Edufintech, que a gente poderia caracterizar o modelo que vai vigorar no futuro, né? E eu vejo isso acontecendo mais ou menos em a escola se transformando num banco do conhecimento, né? Então, já que a economia vai se transformar, a fintech é nada mais natural do que a escola se transformar numa instituição que vende, vende o acesso ao conhecimento, que empresta o conhecimento, né? Que vende a alavancagem, o poder de transformação que o conhecimento tem, assim como o dinheiro, né? Então, que vende futuros, portanto, é uma instituição financeira, né? E agora, como vai se colocar esse modelo? Isso é uma incógnita, mas o Instituto da Jogada já validou um modelo minimalista e que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desse ano que vem, principalmente na forma do giro. Como que a jogada vai fazer isso? Bom, a jogada é essa metodologia baseada num tabuleiro padrão, num quadro que tem esse formato de mandala e basicamente ele organiza aqui numa hierarquia em cinco níveis, em cada anel dessa cebola, um nível estratégico da gestão de uma empresa. Então, começando do nível mais externo, né? Ou seja, o mais comercial, né? É o que tem mais conexão com o mercado, com o cliente, né? Mais interface com esse universo, né? E depois existe a camada operacional, né? Que é aquela que faz esse meio de campo para o cliente que é atendido, né? Existe a camada tática, que já coordena essas outras camadas entre si, entre a estratégica e a operacional. e depois, na primeira, no primeiro nível aqui, você tem a camada estratégica, que é a inteligência da empresa, né? E no centro, a existencial, que é basicamente o... o patrimônio, o capital simbólico da empresa, os valores, né? O porquê que aquela empresa existe, né? Então, essa estruturação, ela é só um dos aspectos para você observar que a gente tem aqui uma coisa semelhante a um CD, como na música a gente tinha a partitura, antigamente, hoje a gente tem o CD, o tabuleiro à jogada seria o CD para o contrato atual ainda, que seria uma partitura que ainda está entre nós no mundo dos negócios, mas o tabuleiro é uma ferramenta que sintetiza, que acelera, vamos dizer, essa linguagem da codificação de um projeto, de um contrato. E essa ferramenta já foi tão aprimorada que a gente já realizou experimentos em grande escala com ela, como na Campus Party, onde a gente fez um hackathon, uma sessão com cerca de 40 participantes e a gente fez uma simulação de uma partida de futebol, tal como é que a gente vai desenvolver aqui no Giro, uma sessão onde cada participante recebia um tabuleiro, ele tinha ali cerca de uma hora para montar o seu projeto e o tempo restante era aberto para aqueles que queriam obter apoio para coisas que faltam no seu projeto, do tipo um apoio na área de contabilidade ou de tecnologia ou na parte jurídica, e aí eles faziam essa proposta abertamente ao mercado ali e conseguiam fazer o matching entre empreendedor e investidor. Então, esse modelo a gente conseguiu validar lá na Campus Party, nesse workshop sobre valuation 4D, é o mesmo que a gente pretende agora expandir um pouco mais além das fronteiras dos centros acadêmicos, dos centros universitários, levando a cada uma das regiões administrativas do Distrito Federal e promovendo, vamos dizer assim, esse mesmo circuito de aceleração de partículas ou de startups. E aí a metodologia jogada torna essa participação muito simples, muito fluida e basicamente as sessões serão sessões privadas de interação entre empresários com ingresso de 20 reais, ou seja, o preço simbólico de aquisição de um tabuleiro, como o que a gente disponibiliza aqui nos links, e direcionada principalmente a escolas e faculdades. Elas são abertas a todas, a todos os participantes de qualquer lugar do Brasil que queiram participar da sessão, eles podem, mas haverão escolas anfitriãs desse evento, assim, e que terão ali, vamos dizer, um destaque dos seus projetos, dos seus alunos, e então, é assim que o giro vai percorrer cada região administrativa, ajudando a levar um pouco do nosso know-how para escolas de todas as faixas extratos sociais da, 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 do tecido urbano, da estrutura urbana do Brasil, pegando Brasília como uma, uma, uma cidade que consegue representar vários desses perfis e, com bastante separação geográfica entre os, 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 perfis brasileiros, né, e o que também é uma experiência muito rica para a gente entender o que que exatamente precisa o ecossistema de inovação para conseguir ter unidades de desenvolvimento em cada tipo de realidade brasileira. A participação no jogo, ela vai poder acontecer tanto digital como no papel e caneta, ou seja, você pode anotar num quadro o que que você, o que que, num papel, num caderno, o que que você está construindo, estruturando o seu projeto, ou você pode simplesmente usar essa ferramenta que a gente indica, o Miro, o antigo Real Time Bot, que é uma ferramenta muito legal para administrar post-its. A jogada já está sendo usada por educadores de vários perfis, eu coloco aqui no convite um link para o depoimento do Júlio Santos, que é um professor lá no Rio Grande do Norte, que já tem, é um designer instrucional, já tem uma experiência legal com a jogada, tanto na sala de aula como ferramenta de suporte, administração educacional. A professora Ana Cristina Friquemate, que é PhD em linguística e uma ativista do software livre e das formas abertas de tecnologia, de linguagem linguística computacional, vem há cinco anos usando a metodologia jogada para organizar melhor o seu evento online, que é o que chama UEAD SL, ou seja, universidade, EAD e software livre, e que cresceu muito, fez esse evento se tornar um dos maiores do mundo na sua área, usando a jogada, usando basicamente os mesmos recursos, a mesma equipe, mas usando de uma forma mais estratégica, e a professora publicou recentemente uma tese sobre cibersemiótica, em que ela apresenta esses resultados, você pode conferir essa tese nesse link, que também está disponível no link, e no kit a jogada, que você vai ter acesso, você vai ver a nossa super planilha calculadora financeira, que você pode baixar, fazer uma cópia, a partir dos links que a gente disponibiliza ali no nosso convite, e essa, o que essa planilha vai fazer? Ela vai complementar aquele CD, que coloca toda a visão de uma maneira circular, ela vai colocar na maneira matricial, e vai ajudar você a juntar os elementos de capital do seu negócio, para ranquear a faixa de valor que ele estaria pertencendo dentro desse jogo, e comparado ao setor da alimentação. Então, de zero a cem mil, essa empresa vai valer mais ou menos a faixa de um food truck, uma combi, de cem a um milhão um restaurante, de um milhão a dez milhões é uma loja, de dez a cem milhões é um supermercado, de cem milhões a um bilhão é um shopping center, e acima de um bilhão é um unicórnio, como se fala hoje nesse universo da tecnologia. E basicamente, juntas essas ferramentas permitem uma padronização da linguagem de finanças, da linguagem contábil desse ecossistema, permitem que um investidor ou empreendedor assim que ele visualiza a mandala de um negócio, ele já entenda como está estruturado o valuation dessa empresa, e permite assim um parâmetro mais objetivo de análise sobre empresas com um perfil muito baseado em ativos intangíveis, por exemplo, empresas de jogos, empresas de áreas de design, áreas criativas, que vivem muito distantes de empresas mais tradicionais, que tem seus ativos baseados em bens mais físicos, mais tangíveis, então, com essa metodologia, a gente permite, a gente consegue nivelar, equalizar um pouco o parâmetro de comparação entre esses tipos diferentes de empresas, empresas, e também oferece para o empreendedor uma estrutura de defesa maior do seu valuation, porque entre um empreendedor com 20 e poucos anos, e um investidor com anos de experiência no mercado, existe um abismo de experiências e capacidades de análise de ativos, então, é provável que o empreendedor, qualquer que seja o preço ofertado para ele, seja uma desvantagem, porque se você não sabe quanto você vale, qualquer oferta que você vai receber, vai ser muito abaixo do que você realmente vale, então, isso é uma inovação, uma inovação aberta, um software livre que o Instituto A Jogada disponibiliza para o ecossistema de inovação poder fluir mais rápido, e eu, de outra forma, a gente conseguiu aplicar esses princípios dentro do próprio ecossistema de consultores do Instituto A Jogada, é uma gamificação que eu acho muito legal, que eu chamo de banco do conhecimento, que é uma espécie de banco de horas entre os consultores do Instituto, onde novos alunos, eles têm a opção de obter, de transformar numa bolsa parte do valor da sua matrícula, e essa bolsa vem com créditos que ele precisa cumprir até a conclusão do curso, e aí no final do curso, uma vez lançado, validado a sua ideia, ele pode usar também um saldo positivo desses créditos para contratar serviços de outros consultores no momento de lançar seu projeto, então é uma espécie de criação de uma moeda paralela especializada, específica para essa finalidade de alavancar a inovação, e a jogada ajuda isso tudo a acontecer melhor, porque oferece para a gente uma matriz de análise das relações de causa e efeito entre jogadores de um ambiente e a estruturação dessa mecânica coletiva de pontuação, de recompensa, então com isso é como se a gente pudesse realmente criar a própria regra do jogo e a própria ficha para recompensar as pessoas que têm um bom desempenho com esse jogo, então você vai ver mais explicações e também vai encontrar aqui olha o nosso kit, eu vou abrir aqui a página para você ver, onde você vai encontrar todos os links para download e os formulários para inscrever a sua escola ou se inscrever como jogador de uma sessão do giro, a princípio a gente vai ter só uma sessão por semana aos sábados e enquanto eu abro essas ferramentas deixo aqui também o meu currículo, a minha apresentação, meu nome é Rodrigo Arantes, se você ainda não conhece o meu trabalho ou o Instituto a Jogada, você vai ter acesso ao livro, todo o material completo, a gente segue muito essa filosofia de dar acesso gratuito universal ao conhecimento e eu sou um administrador e designer de jogos de escritório, trabalho desde 2010, tenho 10 anos mais de 10 anos de experiência no ecossistema da inovação, tanto do lado da educação pública, privada, aceleradoras e o ecossistema da inovação em si, se você quiser marcar um contato com a sua escola, sua universidade, fique aí com o meu contato, confira os links que a gente disponibilizou e deixou antes de terminar, te mostrar aqui onde você consegue o acesso a todos esses materiais, então aqui você encontra o PDF do tabuleiro que você pode imprimir, baixar e você encontra as planilhas que eu mencionei, existe uma planilha de finanças pessoais e uma planilha de finanças de empresa, PDF dos banners, esses que você viu na apresentação, existem banners de parede, existem arquivos para você imprimir e para usar digitalmente também, com essa ferramenta que é o Niro. então eu vou mostrar aqui um pouco como que funciona essa interação virtual que a gente vai fazer. Então basicamente você vai baixando aqueles materiais, você vai subir esses materiais aqui no Miro e aí com esse material no Miro você pode acessar o seu a sua conta, uma conta criada por você para acessar os seus tabuleiros de projetos. Então você vai poder ao longo da sessão do giro ir trabalhando no seu tabuleiro e no final da sessão você vai abrir o microfone como eu estou usando aqui no momento e compartilhar com outros empresários o seu projeto, o seu modelo. Então aqui como você está vendo eu tenho um montão de quadros e aí basicamente o jogo é você ter uma conta e ter quadros como esse e aí na sessão do giro você vai ter a oportunidade de apresentar esse quadro a outros jogadores que usam essa mesma linguagem para explicar bom eu tenho aqui esse projeto tenho essa empresa eu e a minha sócia e a gente já fatura hoje um valor bom mas eu tenho uma fatia aqui desse negócio que que seria aí 20 30% que a gente está abrindo para um terceiro na área de tecnologia na área de contábeis na área jurídica e assim você pode angariar todo tipo de apoio que você precisar para um projeto que você deseja desenvolver todos assim ganham o poder para conseguir completar aquilo que falta no seu mecanismo de geração de receita e aí pode com isso produzir essa receita bruta que no final vai ser o objetivo de todo mundo e vai conseguir cortar caminho porque essencialmente você não vai precisar sempre ter dinheiro físico para adquirir contratar aqueles serviços do mercado de consultores de freelancers porque dentro do nosso ecossistema a gente vai ter meio que essa essa ferramenta toda essa experiência toda para você mais ter tudo isso mais ao alcance da mão o tempo todo então essa essa experiência vai ser o padrão do giro a jogada todos os todos os fins de semana a gente pretende até aumentar um pouco esse essa essa frequência de de ações a cada semana do nosso do nosso grupo das nossas sessões a princípio prêmios mais simbólicos mas a gente pode ter prêmios cada vez maiores uma vez que a gente tenha patrocinadores apoios de outras fontes e aí eu 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 encerro com isso essa essa gravação essa transmissão espero que você se interesse veja o potencial que isso pode oferecer para a sua escola para a sua para a sua universidade para a sua faculdade e adoraria ter você com a gente nas próximas sessões do giro a jogada então qualquer dúvida entre em contato com a gente porque a gente pretende com isso fazer que o o ecossistema de inovação alcance a todas as regiões do Brasil o mais profundamente possível um abraço para você e um bom fim de semana e um bom fim e um bom fim